E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom, sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do navegador Microsoft Edge Chromium. A dica é de como você usar, onde você encontrar e usar os melhores benefícios da leitura avançada, um recurso nativo desse navegador. Vou abrir aqui o navegador Edge Chromium e com ele aberto, olha o que vai acontecer. Vou acessar aqui a raiz do nosso site, o site edersonwilliam.com.br, onde diariamente aqui é atualizado com diversos tutoriais dos nossos canais de tecnologia. Quando você está aqui em um site, o site por mais que ele tenha tutoriais, temos aqui as imagens. Ele aqui na parte dessa barra aqui de pesquisa, aqui na barra da URL, tem alguns ícones, mas esse leitura avançada não fica ativado. No entanto, quando eu acesso algum conteúdo aqui disponível, por exemplo, vou aqui nessa saiu nova função no explorador de arquivos. Cliquei nele. Como ele já identifica que agora eu estou em uma parte textual aqui, com bastante escrita, ele tem aqui a opção da leitura avançada, ou seja, surgiu lá um modo de leitura avançada, surgiu um novo ícone. Se eu arrastar aqui o mouse para o canto, eu vejo alguns ícones e esse segundo é esse aqui, entrar na leitura avançada. Eu clico nele, temos aqui a primeira opção que é ler em voz alta, que inclusive aqui é um vídeo do nosso canal, de como você ler aqui, fazer o navegador ler o conteúdo. Então vamos seguir aqui para esse, ó, preferências de texto. Então ele já abriu com o modo aqui, nós vamos em preferências de texto. Eu posso deixar o texto bem pequeno, uma leitura se ficar assim mais confortável, ou bastante grande, ó, bastante grande ele deixou aqui essa tela. Vou voltar aqui no médio e temos ainda o espaçamento do texto. Eu cliquei, ele deixa o texto agora com um espaçamento diferente, ó, olha que interessante esse aqui, ó, já deixou um espaçamento diferente, eu vou tirar. Consigo mudar a fonte, ó, calibri com mixans, ele deixou eu mudar. Vou voltar aqui para essa padrão. Consigo deixar o estilo de coluna do texto assim nesse primeiro, esse segundo, ó, um pouco maior, esse terceiro. Então vai depender da forma que eu verificar aqui qual deles está me atendendo melhor. Então temos aqui outra opção para ver o texto. Vou voltar aqui para uma coluna, nessa parte aqui mesmo, e temos aqui, ó, temas da página. E essa aqui é uma parte bem legal, ó, posso deixar esse tema, esse segundo, terceiro, um tema aqui escuro, esse tema aqui diferente também. E na opção mais temas, olha que legal, ó, se eu for aqui mais temas, eu tenho ainda as opções bem coloridas, ó. Posso deixar com essa verde, esse azul, esse aqui laranja e vou alterando as cores aqui e deixo qual for mais confortável, ó. Por exemplo, já escolhi e vou deixar esse aqui. Depois eu posso ir ainda aqui do lado direito em ferramentas gramaticais. Clicando em ferramentas gramaticais, eu posso deixar ele agora como sílabas. Ele vai alterar, ó, trocou para a opção sílabas, vai fazer a separação silábica. Posso deixar aqui classes gramaticais, ó, se eu deixar aqui substantivos, vai mostrar quais são os substantivos aqui na leitura. Posso tirar ou deixar marcado também quais são os verbos e aqui eu defino as cores. Para quais cores eu quero que ele destaca. Aqui os adjetivos, também aqui anotando, ó, posso achar essa cor muito fraca e escolher aqui uma outra cor. Ele vai mostrar para mim, ó, as opções. Temos aqui os adverbios. Então, beleza, ó, temos adverbios também. Ele vai mostrando para mim. Temos aqui a opção mostrar rótulos, que ela só habilita quando o outro está habilitado. Então, ele tem essa opção aqui, ó. E eu vou desabilitar agora e tenho preferências de leitura. Posso clicar nele e tenho mais algumas possibilidades. Lembrando que na descrição desse vídeo você vai encontrar uma playlist interessante com mais dicas, truques, funções e recursos desse navegador e do sistema Windows 11. Quando acabar esse vídeo, você corre lá, assiste muitos outros que você vai aprender muito e dominar esse sistema operacional em conjunto com o navegador Edge. Temos aqui o foco em linha. Se eu clico nele, ele vai focar aqui a leitura somente em uma linha, dando destaque, ó. Bem legal isso aqui. Posso focar em três linhas. Então, aqui ele vai focando em três linhas, ó. Bem legal, bem interessante essa forma também. Ou aqui, essa outra opção, foco em cinco linhas por vez. Ele vai trazendo esse conjunto aqui de leitura. Vou voltar aqui para uma. Vou desabilitar o recurso. Temos aí do dicionário de imagens. Quando você tiver o cursor e mudar uma estrela, seleciona a palavra para ver uma imagem. Como o meu aqui não tem muito isso aqui, não vai funcionar. E temos essa outra opção aqui por fim, que é bem legal, que é o traduzir, ó. Se eu clicar aqui, eu escolho o idioma. De qual idioma que eu vou traduzir. Então, está no meu português, aqui o meu site, esse conteúdo. E vou traduzir para o inglês. E agora eu vou colocar, ó. Traduzir a página toda em apenas um clique. Ele vai fazer a tradução aqui. Algumas questões de espaço, ele não deu o espaçamento correto. Mas ele fez a tradução aqui certinha, aqui desse item, nessa parte aqui da página. Eu volto aqui, clico de novo. Ele já desabilita e volta para o idioma padrão. A qualquer momento, eu posso clicar fora. Vem aqui na opção que está habilitada. Desmarco. E ele volta para a forma que já é aqui. A forma como está a página como padrão. Bom, pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo. Compartilhe com os seus amigos. E até a próxima.